O Ministério da Educação afirma que a taxa de abandono escolar desceu para os 10% no primeiro trimestre deste ano, atingido o objetivo acordado com a União Europeia. Contudo, uma auditoria do Tribunal de Contas diz que é difícil recolher dados que comprovem estes números. O Ministério da Educação afirma que a taxa de abandono escolar precoce passou de 50% em 1992, quando o indicador começou a ser medido pelo Instituto Nacional de Estatística para 10,6% em 2019. No documento, que resulta de uma auditoria ao abandono escolar, o Tribunal de Contas reconhece os avanços no combate a este problema, recordando que Portugal está a aproximar-se da meta europeia de 10%, mas alerta para as fragilidades no sistema de recolha de dados e de controle do abandono escolar precoce, sublinhando que não é possível conhecer os números reais. Estas falhas, segundo a auditoria, permitem, por um lado, que o Ministério desconheça situações de crianças que nunca entraram no sistema de ensino e, por outro, casos de alunos que já não frequentam a escola, mas mantêm-se ativos nos sistemas de informação. A auditoria reconhece também que a situação pode agravar-se com a pandemia, nomeadamente no que diz respeito aos alunos mais desfavorecidos. Num comunicado em resposta aos dados do Tribunal de Contas, o Ministério da Educação afirma que o controle mais detalhado deste problema tem implicações nos custos, proteção de dados e competências das regiões autónomas. Ainda assim, garante que o Governo está empenhado em reforçar a intervenção nesta matéria e que vai estar mais atento, nomeadamente devido ao contexto atual de pandemia. Em matéria de abandono escolar precoce, Portugal ocupa a 21ª posição entre os 27 Estados-membros da União Europeia. E aí